Para a prefeita, Alzimara 54. Educar é emancipar. Estatísticas não criam possibilidades. Para construir é necessário desenvolver. Educação com comprometimento. Ouça as minhas propostas. Reorganizar a educação de nossas crianças é fundamental. Acabar com a progressão automática, que impossibilita o pleno aprendizado do aluno, será a nossa diretriz. Vamos instituir em todas as escolas o contraturno. Em nosso governo, os professores serão valorizados e terão salários dignos. Colocaremos em prática a lei do piso nacional, para a preparação de aulas e o aprimoramento dos professores. Criaremos a escola municipal do trabalhador, com ensino profissionalizante, dando melhores oportunidades de emprego e salário. No nosso governo, a educação será prioridade. Legenda Adriana Zanotto